Música A gente não se aguenta né, era só pra trocar óleo e filtro E ver o problema da boia ali oscilando do marcador de nível de combustível A gente não se aguenta né, vamos tirar aqui pra ver ó A parte de baixo né, a gente nunca tinha mexido nessa moto Vamos olhar aqui, olha o filtro de ar dele Já autorizou a gente botar um K&N já Olha aí, detalhes da caixa de ar da Transalp Como eu disse né, as vezes a gente pega coisa muito mais exótica Bimota, Benelli, mas as motos mais comuns as vezes não Demoraram pra aparecer aqui Os coletores né, as cornetas aqui viradas, uma pra cada lado O filtro tá bem sujinho Aqui o sensor de temperatura de ar admitido Então só aí, curiosidade pra vocês Já autorizou a colocar o K&N, já está chegando, que nós não tínhamos aqui em estoque Então nós estamos colocando um K&N aqui pra Transalp O óleo e filtro já está trocado Já está gravando Galera, a gente não fica feliz quando vê uma coisa dessa daqui Principalmente em uma motocicleta que a gente já mexeu Que nós já trabalhamos nela Fizemos uma revisão, fizemos um trabalho qualquer Bem feitinho, dentro de um padrão Aí a motocicleta volta assim Aí é triste né Aí tem um pouco de peça aqui Que o proprietário recolheu E aqui está o que sobrou Desse T-Max Na verdade aqui Essa daqui eu retirei Só pra poder avaliar melhor Isso aqui foi o que o proprietário recolheu Farol E lá se foi uma bateria Então eu retirei aí pra poder Ter uma noção melhor do que quebrou Na motocicleta Mas foi um bom de um estrago Ainda mais tratando do T-Max Que tem muito plástico Tem muita peça pequena de detalhe De fixação, de acabamento Então é muita coisa Nós tivemos aí uma monta Aqui nós tivemos um disco Um disco pegou aí Provavelmente não Disco está empenado que eu já vi Tivemos roda Radiador está levemente torto Embora não tenha vazamento A parte de cá dele está erguida Tem muita peça plástica galera No T-Max Muita peça plástica Tivemos aqui Isso aqui quebrado Esse escudo que eles chamam De protetor de perna É uma peça grande Que vai até o outro lado Ela teve danos também Suporte do painel Que é a famosa aranha Caixa de bateria Está quebrada É uma peça plástica grande Que segura tudo ali Lado de cá também Tem bastante coisa Danificada aqui Toda a parte da soleira Da motocicleta Toda a parte aqui De apoio do pé Também danificou Um ralado aqui Mais ralados aqui Mais ralados aqui Mais ralados aqui Pequenos detalhes Raladinhos aqui Bom O proprietário Já é cliente da loja Ele tinha achado que Ele até mandou umas fotos Falei Dá uma orçada para mim Por fotos Eu falei Olha cara Traga a moto aqui Porque o T-Max Tem muita peça plástica Com certeza Não é só o que você está vendo Então ele achava Que não valeria nem a pena Acionar o seguro E eu já estou achando Que isso aqui vai dar perda total Na moto O que você acha aí Até o final do vídeo Vocês vão ficar sabendo Vai dar perda total Ou não vai dar perda total Nesse T-Max aí Vamos ver Detalhe principal Que eu esqueci aqui Do T-Max Teve um desalinhamento No chassi dela E das mesas Ela está levemente torcida Lá para a direita Aqui o alinhamento Da roda dianteira Com a traseira Então O que vai encarecer Bastante Além das peças Porque tem muita peça Dentro dessa moto Como eu disse É a mão de obra Para desmontar E montar essa moto inteira Muito embora o seguro Qualquer segurador Eles pagam Uma merreca Para a gente De mão de obra Na hora Da mão de obra Então Mas mesmo assim Ainda vai dar Uma boa diferença Nela aí Vamos ver Até o final do vídeo O que vai dar Desse T-Max Eu vou passar para vocês Cara Vocês não fazem ideia Dos preços De peça Do T-Max Em algumas Eu já tinha noção Porque nós já tínhamos Feito uma outra Que era de seguro Mas Vocês não fazem ideia Vai dar perda total Daqui a pouco Eu volto aí E vou mostrar para vocês Os preços Das peças Deixa para lá Vocês vão ver Bom Vamos lá Os Hayabuzas aqui Entraram na rampa As duas Essa daqui É uma revisão Básica Essa é uma basiquinha Mas a gente está Dando uma olhada Para o cliente Na parte de injeção Então Está tudo ok Aqui com essa daqui Essa daqui Está com o filtro Até razoavelmente limpo Dá para bater um ar Aqui e rodar mais um pouco Não tem novidade Essa aqui foi O que a proprietária Acabou de comprar Os dois são amigos Eles andam junto As duas Hayabuzas Então esse aqui Já tem a moto Desde zero E este aqui Ele acabou de comprar A moto Então é realmente Essa daqui Vai ser uma revisão básica Conforme a solicitação E a moto realmente Não tem muitas intervenções Para serem feitas Neste momento Posteriormente Talvez E aqui Não quer sair daqui Não quer sair daqui De jeito De jeito Maneira Tanto o de cima Também não Está duro Então a gente vai tentar Tirar a balança inteira Para poder fazer Tirar esse pino fora E fazer a limpeza dele Direitinho Isso aqui é só o pino Tem um parafuso passante Dentro do pino Isso aqui é um pino E dentro do pino Vai o parafuso Que sai pelo outro lado Talvez já tem gente Que vai falar Mas não está tirando Ali o pino Não vai sair mesmo Pino e parafuso Estão fundidos Numa peça só Mas a gente vai dar um jeito De tirar disso aí Nem que dê caloria Um pouquinho de caloria Deixar imerso ali No micro óleo A gente tem Aí para poder fazer Isso daí Uma prévia aí de cima Pena que não dá para ver Mas as válvulas Estão com umas cracas Deste tamanho Olha brincando De uns 2 milímetros De espessura De 1 a 2 milímetros Em alguns pontos Aí nas válvulas Então aqui vai ter que usar Perfect Clean Por muito tempo Aí no tanque Para poder ajudar A descarbonizar Esse motor por dentro Porque a parte mecânica A gente faz aqui Que é a limpeza mecânica Já está de molho Aqui há um bom tempo Esse TBI Olha só Isso aqui foi o que já desceu Esse melaço preto Que é do álcool E aqui ainda está de molho E nós vamos colocar mais Filtro de ar O proprietário disse Que não tinha dificuldade De chegar nos 300 por hora Até brinquei com ele Mas Cara Está ruim Nós já pedimos aí um KN Eu gosto de fazer Esse teste aqui E ainda permanece sujo Porque o filtro de papel Gruda O KN cairia mais Aqui Mas vai ser substituído Vai dar um talento Nos injetores Vamos dar aquele talento Na caixa de ar Vai ficar tudo bala E aqui a horneteira Essa é outra Essa daqui é outra Vai ganhar um rapidbike Está fazendo uma revisão geral Até falei dela Não sei se nesse vídeo Se vai aparecer nesse vídeo Ou no vídeo anterior Ela está aí em revisão ainda Apareceu um calo na caixa de direção Acho que já comunicaram o dono Olha o degrau Está vendo? Ela para no meio Acho que está aguardando a autorização dele Para fazer a substituição Estamos fazendo suspensão Deu um pouco de canseira ali Para sair o tubo da suspensão E parece que já mexeram nessa suspensão aí Conseguiram dar uma espanada ali embaixo No parafuso que segura a flauta Nós tivemos que tirar o tubo interno O tubo cromado Para poder ter acesso à flauta Para poder tirar essa flauta fora E tentar fazer o serviço É duro que a gente botou a mão ali agora O parafuso está rodando em falso E a gente não consegue nem apertar E nem tirar Porque já estava mexido Então vamos ver o que a gente consegue fazer aí Mas era para mostrar para vocês Essa parcial que nós demos aí agora E o T-Max Calma aí Que até o final desse vídeo Eu estou voltando com os valores das peças Vocês vão ficar de boca aberta O conselho que eu dou Você tem um T-Max Faz seguro, cara Faz seguro Que vai sair mais barato Ninguém quer cair Mas se cair Vai ficar feio Descobrimos aqui, pessoal O defeito da boia da Transalp A gente desmontou E eu coloquei ela aqui Só para poder conectar aqui na moto E fazer o teste Aqui está o conjunto da bomba E aqui está a boia Com a haste A boia propriamente dita E aqui Onde fecha o contato Que é o potenciômetro Olha só Isso aqui Ela está com uma folga muito grande Na peça plástica Aqui nessa peça plástica Que segura a haste Aqui, tá? Então Como ela tem essa folga Não sei se vai dar para ver lá dentro Tem duas perninhas Dois contatinhos Que ficam encostando Na plaquinha do potenciômetro E é onde vai Marcando E ela vai marcando ali E informa Chegou alguma coisa barulhenta aí Esse eu virar a câmera Que agora vocês vão ver Chaqueta Então nós vamos tentar Apertar aqui Que ela tem uma travinha Eu vou tentar apertar E deixar isso aqui assim Está reto Que aí ela marca Que eu testei ali Ela está marcando direitinho Mas me parece Que ela está com uma folga Na peça plástica Ela deve passar justinho Acho que deve ter balançado Tanto que acabou Gerando uma folga Então vamos tentar resolver Já descobrimos onde está o defeito Está marcando certinho Mas vamos ver se dá certo Da gente resolver esse problema Ou o cliente vai ter que trocar A peça toda Deu certo não galera Tentei apertar ali A boia O potenciômetro Com a mão Fica legal Mas ele está com muita folga No eixo Como eu disse Então Ela está com muito jogo Então por mais que a gente aperta A hora que coloca A boia no tanque Põe gasolina Ela laceia Fica folgada de novo E o cara aqui Fica desse jeito Como vocês viram No começo do vídeo Ele não marca Ele entende Que está desconectado Então Lamento Nós tentamos Mas infelizmente O proprietário vai ter que Se ele Se estiver incomodando Muito ele Vai ter que trocar O conjunto Inteiro Do tanque Com a boia E a bomba De combustível Eu vou passar o preço Para vocês Eu vou ligar na ronda Vou ver quanto Que está isso E vou passar para vocês Estão curiosos ali Ainda com o T-Max Aguarda aí Que vocês vão ver Ainda até o final do vídeo Eu vou falar o valor Das peças dessa motocicleta É de cair o queixo Ainda com Ainda O Ainda Fica Tchau, tchau. 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 Eu demorei um pouco, galera, para poder conseguir colocar aqui as pontas de teste na posição e ligar, mas ela chegou a dar pico de 15.1 volts. E o barulho, olha aí, da bomba, olha como assovia. Tchau. 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 farol, lâmpadas diversas, injetores, embora eles tenham um baixo consumo, enfim, na hora que soma tudo, eu acredito que esse sistema está consumindo bastante, o que acaba você exigindo muito da bateria. Outro ponto, vocês viram que ela sobe a amperagem no mesmo ponto em que ela subia a voltagem da bateria, que ela dava ali quase 15 volts, isso tem a ver, lógico, com a geração de carga, então a gente pode estar tendo uma sobrecarga, um excesso de sobrecarga em todo o sistema, e a bateria é a primeira que está abrindo o bico, então evidente você ter uma bateria super aquecendo, uma bateria aí provavelmente entrando em curto, eu não sou especialista nisso, mas me corrijam aí os que conhecem de bateria, você pode ter uma bateria tendo problema ao longo do tempo, que pode ser o que está acontecendo aqui, depois de alguns dias desligado a moto não pega mais, a bateria simplesmente não tem carga. Aqui nós estamos usando uma bateria de teste minha, vocês viram até a etiquetinha ali, estava com uma bateria de segunda linha, então eu vou dar uma avaliada a mais aí no sistema de carga dessa moto, embora ela não esteja com defeito de falta de carga, pelo contrário, está gerando até demais, mas vamos dar uma comparadinha com algumas Suzukas que tem ali embaixo, tem duas Rayabusa e tem uma GSX 650, vamos ali ver quanto que esses caras consomem na bomba, e antes que alguém pense, ah, mas é diferente a moto, não, todas elas trabalham com 3 kg de pressão, e as bombas são praticamente, o refio, os motorzinhos, são praticamente os mesmos, então elas tem que consumir ali muito pouco de diferença de uma para a outra. Vamos lá embaixo testar as outras e vamos comparar para ver se a gente realmente está tendo consumo aqui nesta bomba de combustível. Vamos comparar aqui com a Rayabusa, uma moto aí de cilindrada semelhante, são 8 injetores, embora não tenha nada a ver a pressão da bomba com o consumo da bomba, os cartuchos aí são idênticos. Olha lá, 4.19A, vamos dar um pouquinho de giro e ver para quanto vai. Pelo contrário, chega, cai. Olha aí pessoal, como é que faz a instalação dos rolamentos de direção, né, e o torque. Vai dar 26, CLEC, CLEC, Beleza, aí dá uma movimentada de um lado para o outro para assentar os rolamentos, legal, e aí de novo, dá um CONFERI mais 26, porque sempre dá uma mexidinha a mais aí. Olha lá, beleza, está instalado aí o rolamento de direção sem calo. Esse procedimento é pedido aqui, no manual da Honda. Torque 26 Nm, aí depois, na verdade em cima, olha lá, primeiro torque, depois movimenta de um lado para o outro, e depois confere o torque novamente com 26 Nm. Com o torquímetro a ferramenta fica certinho. Tem umas que não dá para colocar assim, aí a gente tem que colocar aquela chavezinha de, parece uma vírgula, né, que também tem o furo para o torquímetro. todas as caixas aí em torno de 2, 2,5, quando vai muito torque, tá bom? Pessoal, você sabe por que que a gente não usa qualquer graxa na motocicleta? Às vezes o pessoal fala que é muita papagaiada, que é muita gourmetização do madeiro, usar aquela graxa vermelha da NASA, graxa importada, da NASA não, a graxa é dos Estados Unidos, eu importo ela, ou usar no mínimo a graxa azul, que é essa aqui, tá? Essa graxa de bisulfeto de molibdene, bisulfeto de molibdene, a graxa azul, agora me deu branca, hein, galera? Enfim, no mínimo você tem que usar a graxa azul, tá? Aquela graxinha branca, aquela graxa náutica, graxa branca, aquilo, não serve para ser usado em moto. Dá uma olhada. Alguém tentou fazer um trabalho de lubrificação nessa moto, pô, legal, na maior das boas intenções. Só que olha aí, o Flávio acabou de desmontar, olha isso aqui, ela resseca, ela fica ressecada, tá? Ela fica muito pastosa, muito grossa, e aí ela acaba, em vez de ajudar, ela acaba deixando o acelerador, as coisas mais duras ainda, mais pesado do que já é. Então você tem que colocar uma graxa com, menos viscosa, ela tem um, calma aí, eu não vou falar agora, eu vou procurar, isso aí tem um LT, LT2, enfim, tem um conjunto de letras e um número na frente, tá? Eu vou falar na próxima entrada aí, eu vou olhar ali e vou falar pra vocês, a graxa é o drop point, o ponto de gota dela, tem alguma coisa a ver com isso. Então uma graxa muito grossa, muito viscosa, ela vai tender a ficar dura com o tempo, e aí ela acaba deixando mais pesada, tem que ser a graxinha correta, tá? Então, essa graxinha branca, sinceramente, eu só uso ela aqui na madeira performance, ali como vocês viram no último vídeo, pra proteger lá embaixo, as cruzetas dos rolamentos, dos cardãs de moto que tem cardã, porque ela é uma graxa protetiva, ela é uma graxa marítima, ela impede umidade, aquele monte de coisa, mas lubrificação dela, realmente em motocicleta, eu acredito que ela não tem aplicação nenhuma, muito menos em corrente em cabos ali. Vou começar essa entrada com a mesma frase que eu vou terminar esta entrada. Se você tem um T-Max, ou você está pensando em comprar um T-Max, faça um seguro deste T-Max, vocês vão saber o porquê já, a minha, a minha não, o meu T-Max, porque é um scooter, então é no masculino, o meu T-Max, ele tinha seguro, por sinal, a mesma seguradora desse aqui, era a Allianz, nunca precisei usar, graças a Deus. Então, eu afirmo, categoricamente, se você tem um T-Max, colega, não conta com a sorte não, cara, porque se você der um tombinho nessa moto, você vai se assustar. Já é a segunda que nós pegamos, eu já tinha visto peças caras na primeira que nós pegamos, pode puxar para trás aí nos vídeos, que tem um T-Max lá, que nós fizemos uma lateral que o cara deixou ela cair parada. Agora, essa daqui, que a pancada foi um pouco mais forte, é de, assim, é de ficar abismado com os preços das peças. E eu vou passar para vocês agora. Vamos lá, vou pegar aqui a listagem, olha o rádio ligado, vou ficar falando para não tomar extra aqui do YouTube. Legal. Galera, está aqui o orçamento, esse aqui ainda está rabiscado, que foi o orçamento que eu fiz na mão, já está no nosso sistema, porque mesmo dando perda total na moto, eu mantenho histórico, com a motocicleta pela placa. vamos lá. O valor total desta motocicleta está dando, do orçamento total desta motocicleta está dando, R$ 43 mil. A motocicleta vale R$ 36 mil. É, R$ 43,00. A moto vale de FIPE R$ 36,700. A Antemax R$ 2014. Essa é R$ 13,00, o modelo R$ 14,00. A minha era R$ 15,00. Vale R$ 36 mil. Ou seja, perda total, com R$ 27 mil nós daríamos perda total, com a motocicleta. Vou passar aqui alguns preços para vocês. Vamos começar aqui, com essa daqui. Depois eu dou a mais cara. O escudo, que é essa peça frontal aqui. Escudo frontal, cadê ele? Cadê? Vai ficar meio ruim de eu ficar procurando desse jeito aqui. É mais fácil eu ir falando na ordem aqui para vocês. Escudo frontal, R$ 2.672. Só vale lembrar aqui, pessoal, que esses valores que eu estou passando é valor de balcão e amarra. Não contempla o desconto que a oficina tem. Não contempla aqui as minhas margens, os impostos que eu coloco, como eu falei no último vídeo lá. Então, isso aqui é valor de balcão. Se você é dono de T-Max, for lá na Yamaha comprar isso aqui, é esse valor que vocês vão pagar. Capa do escape, lateral. Vamos lá. Esta capinha aqui, este acabamento, R$ 870,00. Este acabamento aqui de baixo, R$ 778,00. Esta ponteirinha cinza que deu uma arriscada aqui, R$ 649,00. Esta carenagem aqui, só esta carenagem que está arriscada, R$ 1.983,00. Alça do garupa, vamos pular. Tem aqui o assoalho direito, que é esse pisante aqui, essa peça grande, R$ 1.150,00. Spoiler direito, R$ 1.050,00, que é essa peça aqui. Spoiler direito, paralama inferior, que é o peito de aço, R$ 220,00. Na verdade, o peito de aço é uma capa plástica, essa daqui, que vai até o outro lado. Painel interno, que é o protetor de perna, que é essa peça grandona aqui. Isso aqui, que vem aqui até o outro lado, é a mesma peça. Essa aqui nós já trocamos de outra. Caríssima essa peça. Protetor de perna. Cadê ele, que eu já perdi aqui. Enfim, R$ 2.200,00 e uns quebrados, essa peça plástica. Esta carenagem lateral aqui, um painel, acabamento, painel lateral, R$ 2.220,00. Essa peça lateral aqui, que é esta aqui. R$ 2.220,00 essa peça. Vamos pular alguma coisa aqui, para a gente poder, ir um pouco mais adiante. Paralama dianteiro, R$ 1.258,00. O paralama. Este paralama, ele é dividido em duas partes. Tubo externo da bengala, R$ 1.528,00. Isso aqui, essa parte preta, R$ 1.528,00. Eu estou pulando, e eu vou deixar a cereja do bolo, para o final. Acabamento inferior do farol, R$ 1.108,00. É uma pecinha, que vai aqui debaixo do farol. Só restou isso aqui. Essa pecinha aqui, vai aqui dar um acabamentinho, aqui debaixo do farol. Escudo, bolha acrílica. Vamos lá, vamos dar mais uma. O escudo, já falei, R$ 2.672,00. Bolha acrílica, ou para-brisa. Este aqui, está riscadinho aqui, tá? Bolha acrílica, R$ 3.575,00. Suporte do painel, a aranha, conhecida também como aranha, que é essa peça metálica aqui, toda essa peça metálica aqui, que segura a aranha, R$ 1.900,00. Tem uma série de peças plásticas, que acompanha a aranha, que eu vou até pular, não vou nem colocar, mas o total dessa aranha aí, chega a R$ 3.000,00, com essas peças plásticas. Painel lateral esquerdo, que é a mesma carenagem, que eu coloquei para vocês aí, R$ 2.220,00. Grade do radiador. Radiador. Radiador deu uma empenada, né? Ele não está furado, mas aqui, essa parte de cá, ele torceu para cima. Então, um radiador, custa R$ 2.000,00, a caneta falhou aqui, agora eu não sei se é R$ 2.303,00 ou R$ 3.303,00. Acho que é R$ 2.303,00. Spoiler, peso de guidão, manete, presilhas, blá, 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 pulei coisas para caramba. Disco de freio, R$ 8.864,00, esse disco de freio. A roda, a roda, a roda deu uma arriscada aqui, a gente até pediu para, trocar, compensaria aí, essa roda daria para pintar tranquilamente. Mas só título de curiosidade para vocês, R$ 4.085,00 a roda. Vocês estão se perguntando, cadê o farol, né? Está sentado? Senta! Agora que eu vou falar o farol dessa motocicleta. Farol completa, completo, código 59C84300, R$ 8.690,00. Legal, né? Você imagina, você dá um totózinho no farol da sua T-Max aí, R$ 8.600,00. Que legal que ia ser. Eu até comparei aqui, só para vocês terem uma ideia, um farol de uma Burgman 650, que eu também achei que fosse ser caro, porque foi um farolzão grande, tá? Me espantei. O cara não está na promoção, R$ 1.750,00, um farol da Burgman 650, no mesmo ano, em 2014. R$ 1.750,00, é caro para burro, mas ainda é barato, tratando do tamanho do farol, tá? E o farol de uma BMW C600, daquele scooter que é o concorrente, um farol de um C600, vai sair... Cadê? Ué? Anotei aqui. R$ 3.890,00. Então, caro para burro, mas, cara, R$ 8.600,00, um farol de um T-Max, onde a Kayamarra está com a cabeça, cara. Esse negócio aqui foi forjado lá no solo da Lua, né? Deve ter vindo lá na cápsula lunar, não é possível para custar tanto desse jeito. Então, passou de R$ 40.000,00 o conserto do T-Max, tá? Por quê? Eu pulei muitas peças ali, tem muita miudez ali de R$ 300,00, R$ 500,00, e a hora que você soma tudo, dá um montante grande, tá? Então, colega, você tem um T-Max, ou está pensando em comprar um T-Max, põe esse troço no seguro, cara. Se você pagar de seguro R$ 5.000,00 na moto, ainda está barato, porque se você tomar um tombo e cair, é isso aí que vai acontecer, tá? Deu para você ter uma ideia do preço dessa moto. A moto não é ruim, pelo contrário, eu tive uma excelente, esse scooter, muito bom mesmo. Eu tenho para mim que é top esse scooter. Só que nem eu sabia dessas outras peças aí, o quão caro custa. Então, se você não tem seguro no seu T-Max, ou está pensando em comprar um T-Max, faça o seguro do T-Max. No final das contas, se você precisar usar, vai valer a pena. É, galera, engana, né? Acho que é até por isso que o proprietário da moto achou que foi, ah, não foi uma grande monta. Coloquei de volta as peças aí, só encaixadinha do jeito que deu, parece que não deu, né? Mais de 40 e... Total, o frigir dos ovos aí, 46 mil reais. Mas, tem peça plástica quebrada aqui até dizer chega. Até dizer chega, tem muita peça plástica quebrada, né? Só esse farol aí, como vocês viram. Então, realmente engana e olhando assim, é bem perceptível, a frente da moto toda torta, né? Então, realmente engana. A gente não culpa o proprietário, em hipótese alguma, ou as pessoas que olham assim num primeiro momento e aparenta estar tudo ok. As pessoas não têm conhecimento, mas a gente, apesar de... Por estar mais tempo no mercado, a gente já viu isso muito, a gente não cai nessas arapucas, né? De, ah, é só um plastiquinho. Outro ponto, eu já tive uma moto dessa, né? Então, eu conheço o T-Max e é isso aí. Infelizmente, essa deu PT. Vai ficar aqui, esse entulho vai ficar aqui uns... Sabe-se Deus quantos dias aí, até a seguradora vir retirar. E até lá a gente fica, é como que é a depositária desse trem. Vamos tirar ele da rampa agora, colocar lá pra cima, cobrir e esperar a seguradora retirar essa moto. Então, é finado e finito este T-Max. Então, é isso, galera. Vamos passar a régua nesse vídeo, já tem bastante material e vamos finalizar mais um capítulo do nosso diário de bordo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele likezão que eu sei que vocês deixam, sempre, né? Agradeço todo mundo aí por estar dando essa moral pra gente. Se não está inscrito, se inscreve aí que o tráfico de não inscritos ainda é alto. Fiquem com Deus, grande abraço e até o nosso próximo vídeo na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.